Seja bem-vindo torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Paissandu. Muito bem André, domingo, enfim teremos a reabertura oficial do Novo Mangueirão. E para essa ocasião especial, mais um clássico repá disputado, dessa vez o confronto é pelo Campeonato Paraense. Do lado do bicolor vai ser o início de uma maratona de jogos. Depois de alguns dias sem jogos oficiais, está chegando a hora da equipe bicolor voltar aos gramados. Esse retorno ganhou até nome, o Super Abril. Só na segunda semana do mês de abril, o time vai enfrentar o Remo ainda pela primeira fase do Parazão. O Fluminense pela partida de ida da Copa do Brasil e ainda vai jogar com a Tuna, também jogo de ida, mas das quartas de final do Campeonato Paraense. A nossa cabeça é voltada para o próximo jogo. Não temos como já pensar no terceiro se nós não passarmos no primeiro. Então é dessa forma que a gente trabalha e estamos trabalhando para isso. Na última vez que o time bicolor teve jogos seguidos em um curto espaço de tempo, isso lá entre os meses de fevereiro e março, quem sofreu foi o técnico Márcio Fernandes. Vários jogadores se lesionaram e a lista de desfalques chegou a ter oito atletas. Tantos problemas que o volante Bileu, que não jogava há quase um ano, voltou ao time improvisado como zagueiro. Gabriel Davis, que geralmente é segundo volante, jogou no ataque, lá na terceira rodada do Parazão contra o Tapajós. Para evitar que isso se repita, novas contratações vieram. Só na última semana foram quatro novidades. O lateral esquerdo Igor Fernandes, os volantes Kelvin e Giovani e o atacante Luiz Felipe. Um leque maior de opções, a gente se torna mais forte e se houver algum problema, a gente tem onde dispor para colocar. Então é sempre bom você ter um plantel com qualidade, não digo tão numeroso ou em quantidade, nós temos que ter qualidade. Desde que a gente tenha isso, é muito bom. Para o clássico de domingo, contra o remo, pouca coisa vai mudar. Afinal, a classificação da primeira fase do Parazão já está definida. Os azulinos na primeira posição e os bicolores na vice-liderança. Apesar disso, ninguém pensa em mandar mal quando o assunto é repá. É um clássico, o torcedor aqui vive esse clássico intensamente, então nós temos que fazer o nosso melhor. Nós temos jogo na quarta-feira já contra o Fluminense, então tudo isso a gente tem que colocar em pauta, mas com certeza qualquer decisão que a gente tomar vai ser uma equipe competitiva, do jeito que é o Paissandu. Bom, Márcio, a gente está vendo aí as notícias do lado azul mais claro, do azul celeste, né? O Paissandu entra nessa maratona de jogos, jogos decisivos que vão exigir muita intensidade da equipe, mas sobretudo também elenco. E boa parte desse time que vai entrar no domingo, certamente o Márcio Fernandes deve escalar jogadores que foram contratados recentemente, que vão ajudar a reforçar a equipe na temporada. Alguns não vão poder jogar a Copa Verde, outros não vão poder jogar o próprio Campeonato Paraense. Os jogadores que estão chegando agora já não podem mais disputar essa fase das quartas de final do Campeonato Paraense. Mas é importante que o Márcio consiga dar sequência de jogos para esses jogadores, ritmo de jogo, conhecer essa atmosfera do que é jogar no Paissandu, a cobrança, né? Então o Clássico é uma boa oportunidade para esses jogadores que estão chegando. E aí eu ponho nessa conta principalmente o Vinícius Leite, que já tinha passado pelo Paissandu, conhece bem como é jogar no Paissandu e que vai certamente trazer aí um Paissandu mais competitivo e mais forte para o restante da temporada. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.